A CIDADE NO BRASIL Esta é uma história de amor muita fodida. Mesmo fodida, mas há uma história de amor. Calhar foi Deus que mandou assim, e o falecido, tudo tem o seu tempo. O velho filho de si já passou. É sempre a mesma comida, mas precisávamos de um pouco de dinheiro para pagar as coisas, para comprar outras coisas. Vizinho! Vizinho! Isso é sempre a mesma coisa. Luísa, não. Estou tão cansada. Por certo vais deixar-me acabar aquilo que tenho para contar, pois o gênio quer ouvi-lo. Escuta, oh Rei Venturoso, fui sabedora de que num triste país entre os países... Estou-me culpando-te muito bem. Os reis não te sobraram, hein? Mas não temos! Estão indo nas mãos! No fundo, não era melhor nem pior do que todos nós. Calce, detetor de mentiras! Minha doutora Juíza, eu quero perdoar este homem. Eu quero dizer que tinha uma lista de pessoas para matar, é verdade. Quarta-feira devemos chegar antes de anoitecer. Tinha comprimidos suficientes para venda esta para melhor. E diz que Almanense disputou do cão. 23, 24, 25, 26... Há aqui que tens uma quana da mãe, por todas... 26, 20... Digo que sim? 29, 40. E que destino deram as irmãs da coitada da vaca? Não, não, não. Não, não, não. Ela esteja neste amanhã, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. A tua desgraça foi cheio daqui. Sim. O que queres que eu faço? Estou arranjando as minhas no capo da cabeça? Sim, não, sim.